Música Fala galera, bem vindos a Skyrim, como me pediram vou ensinar vocês hoje a deixar suas armas overpowered Chegando no ataque máximo cedido pelo jogo, que é um damage de 620 Bom, esse vídeo pode ficar grande pela quantidade de informações que vou passar Mas é o único jeito de vocês conseguirem esse ataque O primeiro passo é entender o que vamos fazer E para explicar, vou usar uma equação simples Alquimia mais encantamento Vamos na mesa de alquimia fazer uma poção para reforçar o encantamento Depois vamos, tomamos essa poção para fazer o encantamento de reforçar a alquimia Depois usamos essa roupa para fazer uma poção para reforçar o encantamento Depois tomamos para fazer um encantamento de reforçar a alquimia E assim por diante, depois que chegar no máximo Faremos uma poção que aumente nossas armas e armaduras Deixando-as com poder surpreendente Entendendo o que vamos fazer, podemos começar Notem que para conseguir chegar ao máximo seu dano Devem ter alquimia e seu encantamento level 100 Com as perks que eu vou citar agora Com seu encantamento level 100 Terá que botar as perks no ponto indicado 5 nessa de encantador Por os ventistas ficarão mais fortes à medida que irá aumentando Também uma perk nesse encantador perspicaz Enquantamentos de habilidade são 25% mais poderosos O que nos ajudará muito com o dano final Esse aqui também é preciso para podermos chegar ao último Que é a chave Dois encantamentos e uma peça de armadura só A metalurgia é preciso para você escolher a armadura que você quer Não precisa colocar perks em toda ela Mas pelo menos até onde você quer No meu caso até a armadura de ébano Chegando em alquimia Teremos que usar 5 perks Para dobrar a potência das nossas poções e venenos Também uma perk aqui Para conseguirmos chegar até o nosso destino final Que poções preparadas com ingredientes são 25% mais potentes Com esses 3 pontos completos em alquimia E aqueles pontos completos em encantamento Conseguiremos fazer o que a gente quer Notem que para conseguirem um poder realmente surpreendente É inevitável você ter as perks na sua classe indicada Por exemplo, eu uso arma de duas mãos e arquearia Então minhas perks indicadas estão Para aumentar o dano em arquearia E aumentar o dano em arma de duas mãos Caso não tenham ainda alquimia e encantamento no máximo Vou dar algumas dicas rápidas de como conseguir o par Mas para o par mais rápido ainda Não se esqueça de ativar a benção das pedras Que se encontra aqui A pedras guardiãs Para o par rapidamente a alquimia Você deve ativar a pedra do ladrão E para aumentar ainda mais rápido o encantamento Você deve ativar a pedra do guerreiro E não se esqueça antes de tentar o par Dormir pelo menos umas 8 horas Para aumentar mais ainda a velocidade Do aumento de nível Agora vamos upar a alquimia Para fazê-la deve comer ingredientes Ou fazer poções O ideal é você fazer poções caras Porque ela é baseada no seu valor Quanto mais valor sua poção Mais rápido vai ser lupado Os dois ingredientes que vou indicar São muito fáceis de achar Também a poção que faz com eles é cara É o dedo de gigante e o trigo O dedo de gigante você pode encontrar Nesses acampamentos mesmo Matando um deles Deixa eu chegar perto Que eles darão um ou dois dedos para você Então é só indo em acampamento a acampamento Pegando esses dedos Passando tempo, passando horas Volta, pega mais Até conseguir uma quantidade necessária O próximo é o trigo O trigo você pode encontrar em qualquer fazenda A maioria das fazendas tem Essa coisinha feia aqui Pode pegar sem medo Não é roubo Depois de ter uma boa quantidade Desses dois itens É correr para a mesa de alquimia Selecionar os dois E ficar fazendo poções Até você rupar level 100 Pode ser um pouco demorado Enfim Mas é o jeito mais fácil de se fazer Agora vamos upar o encantamento O encantamento ele é baseado em quantidade Então procure, pegue e compre Todas as soul gems As pedras de alma que você achar E encontrar Depois é correr para a mesa de encantamento E ficar encantando Em qualquer tipo de arma Item armadura Sugiro que guardem aquelas adagas Que você usa para upar a metalurgia Assim você não gasta mais dinheiro Comprando itens Então tenha certeza que você tem Os encantamentos necessários Para fazer nossas armas Eles são Fortificar alquimia Para fazermos poções E fortificar metalurgia Para assim conseguimos fazer Nossas armas e armaduras melhores Caso você não tenha Nenhum desses encantamentos Vão em lojitas e ferreiros Comprem e desencantem Caso eles não tenham Vão de novo Passe o tempo Vão de novo até conseguirem Os próximos encantamentos São para a sua classe Caso você queira Um ataque maior Com armas de duas mãos Uma mão em arquearia Consiga peças encantadas Com esses tipos de encantamento E desencantem Para depois botarem suas armas Derem mais informações Ao longo do vídeo Agora certifique-se Que tenha bastante Armaduras completas Pois usaremos muitas Para chegar no resultado final Caso não tenham Faça alguma quest Peguem todos os inimigos mortos E continuando Com tudo pronto Vamos começar a fazer Nossa poção Eu não tenho muitas roupas Prontas no meu inventário Por isso irei fazer algumas aqui Para encantar Próximo passo para fazer É ter os ingredientes certos Para nossa poção de alquimia Para fortificar o encantamento Os ingredientes são Amoras de neve Asas de borboleta azul E garra de bruxa arpia Ok? Vocês podem comprar esses ingredientes Ou até mesmo achar Eu sugiro que comprem Porque é meio difícil achar alguns Podemos juntar dois deles E faremos a nossa poção de encantamento Podem fazer umas quatro Cinco Porque a gente só usará elas Uma única vez Notem que Ela fortifica o encantamento Em 15% Agora nós vamos lá Vou colocar ela no meu Favorito Para ficar mais rápido Vou usar E vão encantar Só quatro partes da armadura Pode ser encantada Com o encantamento De fortificar a alquimia Que é o anel Colar As mão E o elmo Lembre-se que A poção só dura 30 segundos Então se você não for rápido Você terá que usar Mais de duas Poções Para conseguir fazer tudo No caso eu já usei uma Vou usar a outra Depois de ter encantado As quatro partes Da nossa armadura Com a poção Depois de ter encantado As quatro partes Da nossa armadura Com o encantamento De fortificar a alquimia Nós vamos vestir Essa roupa E fazer uma nova poção Com aqueles mesmos ingredientes Notem Que a poção ficou mais forte Nossa poção Agora De 15 Foi para 31% Mais potentes Ok Faremos cinco de novo E encantaremos Novas armaduras Com o mesmo encantamento De fortificar A alquimia Encantando mais uma vez As quatro partes Da nossa armadura Vejam que a nossa armadura Já ficou com poder Mais forte Na alquimia Que é Poções preparadas São 29% Mais potentes O que resulta Que a próxima alquimia Que a gente fizer Será muito mais forte Do que essa Que a gente está usando Agora vestimos Nossa nova armadura Que está mais forte Para fazer A última alquimia Que é a de poção De 32% Caso não chegue A 32% Faça Repita o procedimento Até chegar Nessa marca Que é o máximo Que se pode fazer Em uma poção Nessa específica Além dessa poção De encantamento De 32% Aproveite E faça também Uma para melhorar A metalurgia Agora com a poção De encantamento Essa de 32% Vamos fazer Um novo set De armadura Mas agora Para aumentar Nossa habilidade Como metalurgia A única diferença Do outro set É que a metalurgia Pode ser encantada Nas mãos Na armadura Do peito No anel E colar Vestimos Essa super armadura Para aumentar A metalurgia E vamos fabricar A nossa arma Antes de fabricá-la Tome A nossa poção De metalurgia E criamos Nossas armas E armaduras Que usaremos Note que a poção De duração De 30 segundos Também Então cria Suas peças Volte Tome outra E cria o resto Com nossas armas E armaduras Feitas Continuamos Com o nosso set Tomamos outra Poção De metalurgia E melhoramos Nossas armas E armaduras Até deixarmos Ela lendária Já dá para notar A diferença Que faz Esse set E a poção Olha a quantidade De armadura E dano Que as nossas armaduras E espadas Aumentaram Em tão pouco tempo Mas ainda não está Com dano cabuloso Certo? O último segredo Vem agora Pegue sua armadura Final Aquela que você vai usar Daqui e por diante Vá até a mesa De encantamento Tome Nossa super poção E encante Todas as peças Da armadura Os encantamentos Vá de acordo Com a sua arma No meu caso É encantamento Para arma de duas mãos E arquearia E onde não dá Para colocar Esses encantamentos Vou colocar Para reforçar Minha vida E respirar Debaixo d'água Temos por fim 47% de dano A mais Por peça encantada Que dá o resultado De 188% A mais De dano Em sua arma Pois são 4 peças encantadas Com esses encantamentos Vestindo agora Nossa super armadura Notei que a minha arma Não chegou ainda Na marca Que eu falei Para vocês 620 Esse ocorrido Tem Tem duas explicações Uma É que meus pontos Na árvore Do meu orque As perks Não estão completos Na arma de duas mãos O outro ponto É que é uma arma de ébano Não é a mais forte Uma arma daédrica De duas mãos Chega facilmente Ao dano De 620 Viram como as perks Na sua arma indicada Também aumentam O dano Então galera Caso vocês ainda Não tenham conseguido Chegar no dano De 620 Tem uma última Alternativa Que é um bug Do jogo Para isso Vamos precisar De duas coisas O elmo de Falmer E a máscara Do Dragon Priest Crosses O elmo de Falmer Você pode conseguir Aqui nessa caverna E a máscara Logo acima No pico do dragão O bug é o seguinte Quando vamos fazer Uma alquimia Com o nosso set Existem 4 peças De armadura Aumentando o poder Dela Porém Se pudéssemos Usar 5 Sim 5 Se você Equipar o elmo Do Falmer E após A máscara Do Crosses Ou vice versa Olha que bizarro Sua cabeça Fica invisível Desaparece E se você olhar No inventário As duas máscaras Estão selecionadas Então O jeito é Encantar a máscara Do Falmer Para poder Aumentar a alquimia E fazer Desse bug Você ter 5 peças Para aumentar O poder das suas poções Então sua poção De encantador Ficará mais forte E sua poção De metalurgia Ficar mais forte O que dará Um dano maior Na sua espada De 100 pontos E na armadura De mais ou menos 70 pontos Pois a porcentagem Que aumenta É bastante significativa Então galera Esse era o tutorial Que eu queria passar Para vocês De como chegar Nesse dano Estrondoso Que é 620 Depois que eu cheguei Eu baixei um mod Para aumentar a dificuldade Em 32 vezes Porque realmente É cabuloso Você conseguir matar Um dragão Em apenas uma flecha Ou até mesmo Às vezes Em uma espadada O vídeo Ficou um pouco longo Mas as informações Eram muito complexas Outra Porque eu já olhei Vários tutoriais Da internet Com set de armadura E nunca consegui Entender muito bem Tive que aprender Meio que sozinho Fiz esse tutorial Fiz esse tutorial Porque eu acho Também que tem Algumas pessoas Que não conseguem Entender Como se faz Essa troca De encantamento E alquimia Espero que tenha Realmente gostado Do vídeo Dê um joinha Aqui embaixo Se é o primeiro vídeo Que você está vendo Se inscreva No meu canal Aqui em cima Olhe outros vídeos De Skyrim E valeu E valeu E valeu E valeu